E aí, pessoal, vamos falar sobre um filme muito tenso, que é eu, Cristiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Esse filme, eu nunca imaginei que ele fosse de 1981, e ele é um filme, assim, muito pesado, assim, muito... Ai, tenso de assistir. Várias horas eu ficava pensando assim, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Porque a protagonista é uma menina de 13 anos, é um filme alemão, mas parece que a guria tem uns 11. Ela é muito magrinha, assim, então aquilo te dá mais agonia ainda. E ela parece, aparenta, só ser madura pra idade, ela acaba indo em algumas festas que são pra maiores, e acaba se envolvendo com um pessoal não tão legal. E ela também, o diferencial do filme é que ela é muito fã do David Bowie, e tem um show do David Bowie no meio desse filme. Então, essa parte é muito legal. Só que, então, ela se vê, né, voltando pra aquela parte, que ela se vê num mundo, assim, de pessoal mais velho, e pessoal que faz muita coisa errada. Então, eram adolescentes que se drogavam muito, e ela não sabia o que era isso. Então, no começo do filme, ela vai nessas festas, vê o pessoal se drogando, mas ela fica na dela. Ela pensa, não, eu não vou fazer isso, né, eu não vou me meter nessa aí. Aparece ali um pouco da mãe dela, dá pra ver que ela tem uma família ausente, o pai é separado da mãe, mas ela não tem, assim, uma família ali presente o tempo todo. E as cenas do filme, é só ela, assim, pernambulando pela cidade, não aparece ela estudando, nem nada assim. É focado nesse mundo, submundo, que aparece com ela, né. Mas, então, ela começa a gostar de um garoto. E aí que tudo muda de figura, né, principalmente porque ela era muito nova. E esse garoto também já era mais velho, que era o Detlef. Então, ela, ninguém sabia a idade dela, achavam que ela tinha 16, 17 anos. E esse garoto tá, fica dando bola pra ela e coisa e tal. E ela acaba querendo entrar nesse mundo das drogas pra chamar a atenção, pra dizer, opa, eu também sou dessas. E ela acaba se dando muito mal. Então, é um filme, assim, que a trilha sonora é muito pesada, a atmosfera do filme é muito pesada. A transformação da personagem, de uma menina inocente pra uma menina, assim, decadente no final do filme é muito boa. É realmente, assim, surpreendente. É incrível de assistir. Te deixa, assim, muito mal. É um filme que te deixa depois. Eu acabei sonhando depois de tão perturbada que eu fiquei, assim, de tão pesada que também são as cenas. É umas cenas, assim, que eles criaram com uma iluminação muito escura. E ela mesmo fala, assim, que os amigos dela estão virando zumbi e ela resolve virar um zumbi também, se injetando heroína, né? Então, várias cenas horríveis e ela começa a ver o namoradinho dela se prostituindo. Ela descobre que ele é um prostituto e, então, ela resolve ser prostituta também. E, tipo, ela fazia tudo que ela via os outros fazendo. Isso também abre uma gama de reflexões, né? Porque são muitas coisas que a gente pode pensar vendo esse filme, assim, tem muitas metáforas nesse filme. E é uma história real, pra quem não sabe, isso que é mais tenso, né? E é muito triste de assistir, porque tu vê ali uma menina que tinha uma vida normal, tinha uma mãe ali, ela não é muito presente, mas ela tava ali. E tudo começa a desmoronar, porque ela começou a andar com um pessoal mais velho e que não era de boa índole, no caso. E todo aquele pessoal vai se dando mal ao longo do filme, assim, o filme tem duas horas e pouco. Então, acontecem muitas coisas, muitas reviravoltas, sabe? Assim, o filme dá voltas e voltas. E o final é muito triste. Então, tem também, eu vou dar um spoiler aqui, um momento que ela tá tendo uma overdose que, nossa, aquilo me arrepiou, assim, eu fiquei pensando, meu Deus, porque parece uma criança tendo uma overdose. É muito bizarro, assim, muito estranho mesmo. E também várias cenas que eu não vou ficar dando spoiler pra não perder a graça, né? Mas as cenas são muito perturbadoras, de verdade. Não pensei que esse filme fosse tão forte, assim. Boa sorte, se quiser assistir.